É em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, o que até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, cedo e quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, mó tabela, ro, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pai, seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom Dá meu brinquedo de fura, moletom Porque os bico que me vê com os truta na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê Police officer, coming through Hey, I'm just a street criminal, can I say? Yeah, and you don't stop Cause it's 187 on a undercover car Yeah, and you don't stop Cause it's 187 on a undercover car Creep with me as I crawl through the hood Maniac, burn a dick, call him Snook He's boy, kicking dust as a bus Fuck piece And the motherfucking punk police You already know I never fuck about a cop So why in the front would you think that it would stop? Clock, yeah, that's what he's about to do Take your ass on a mission with the boys Blue train, what up, Snoop, yeah I got the feeling Tonight's the night like Betty Wright And I'm chilling, killing, feeling No remorse, yeah So let's go straight to the motherfucking source And see what we can find Cricket-ass cops that be hitting niggas A gang of times And now they wanna make a deal with me Scoop me up and put me on They team to chill with me And make my pockets big They wanna be with me tonight at 7 o'clock So what's up, nigga What you wanna do What you wanna do I got the gage of Uzi And my motherfucking 22 So if you wanna blast, nigga We can buck them If we stick them, then we spark them So fuck Ah, I wanna demonstrate You don't stop Cause it's 187 on an undercover car Yeah, you don't stop Cause it's 187 on an undercover car Six-o- 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 E aí É meu irmão Vou te dar um carro, eu vou te dar um fronte E aí Ela tem uma assistência, CJ Você quer ver? Fãs aqui Fãs aqui Fãs aqui Fãs aqui, vamos trazer a família de volta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love.